E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas extremamente confiável, é patrocinador master do Cruzeiro. Nesse final de semana tem mais uma vez aquela promoção de free bet, né, de R$2 em aposta grátis no sábado e outros R$2 no domingo. Além da oferta válida para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar aqui pelo link da descrição. Então se você curte esse universo das apostinhas esportivas, dá uma prioridade pra Betfair, que é a única casa que efetivamente investe no Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, na moralzinha, pra se divertir. Amanhã, sabadão, tem jogo do Cruzeiro lá no Independência, 4 da tarde, Cruzeiro e Santos, abrindo aí a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro de uma sequência de quatro partidas que o Cruzeiro faz pelo Campeonato Brasileiro aqui dentro de Belo Horizonte. Três jogos como mandante e um que a gente é visitante contra o América. Para o duelo contra o Peixe, o técnico Pepa relacionou 24 jogadores, com apenas uma novidade na lista em relação ao jogo contra o Bragantino, que é a presença do Lucas Oliveira, que cumpriu suspensão na última rodada. No campinho fica mais fácil entender as opções. Os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Zagueiros Lucas Oliveira, Neres, Luciano Castan e Matheus Jussa. Que é volante, mas com o Pepa só jogou de zagueiro. Na lateral direita, William e Igor Formiga. Para a lateral esquerda, Marlon e Kaique. Para o meio campo, Richard Machado, Ramiro, Neto Moura e Matheus Vital. Como meio atacantes, Daniel Júnior, Nicão, Rafael Bilu, Bruno Rodrigues, Estênio e Wesley. E os centroavantes, Henrique Dourado e Gilberto. Como eu disse, só tem uma mudança em relação ao último jogo, que é a volta do Lucas Oliveira na zaga. Provavelmente vai ser titular, inclusive. O Neres volta a ser reserva. E quem sobrou igual Gil lá na janta mesmo foi o Reinaldo, né? Que até entrou uns minutinhos no último jogo, mas dessa vez ele não foi relacionado por opção da comissão técnica. O que que já deu pra entender na cabeça do Pepa? O Matheus Jussa, ele é volante, mas pro Pepa ele é zagueiro. Ele é uma opção de zaga ao Luciano Castan. Foi assim que ele entrou nas partidas que foi chamado a ação. E pra direito, o Lucas Oliveira é o titular, o Neres é o reserva imediato. E o Reinaldo, nesse momento, é a quinta opção de zagueiro, né? Tanto que no jogo passado, quando o Castan machucou, ele precisou botar um zagueiro. Ele não botou o Reinaldo, ele botou o Jussa. E depois o Reinaldo entrou na vaga do Neres, que já tava sentindo a condição física. Tá? Então é por isso que o Reinaldo fica fora, nenhum drama. E o Alisson também segue de fora. Ele que teve um problema no joelho antes da partida contra o Bragantino, voltou a fazer trabalhos físicos durante a semana, mas não foi relacionado. E eu acho impressionante como o pessoal tenta criar umas crises, umas teorias da conspiração meio do nada, especialmente com relação ao Alisson, né? Porque já teve aquele papo, aquele interesse do Internacional, inclusive com o Ronaldo falando, não vamos negociar. E aí teve setorista cravando que o Alisson tava sendo negociado. Gente, a janela de transferências está fechada, tá? Não tá fechada só pro Cruzeiro, tá fechada pra todos os clubes do futebol brasileiro. O Alisson teve uma pancada no joelho, não treinou com o grupo praticamente nenhuma vez durante a semana. Era lógico que ele não seria relacionado. E aí eu já tenho que ler notícia do pessoal falando, ó, o Internacional ainda quer o Alisson, ele tá ficando de fora. Gente, ele tá ficando de fora porque ele tomou uma pancada no joelho, ele tá com problema físico, tá em recuperação. É possível que contra o Fluminense ele volte a ser relacionado. Seria no mínimo incoerente do treinador um atleta ficar a semana toda sem ser relacionado, aí ele volta a treinar no dia do jogo, o técnico vai e leva esse cara e deixa alguém que trabalhou a semana toda de fora, vocês não acham? Então, rapaziada, vamos curtir esse momento positivo do Cruzeiro aí, três vitórias seguidas sem tomar gol. Tomara que a gente consiga ganhar esse jogo contra o Santos também, que dá pra vencer, o Santos tá com problema, sem soteudo, o próprio Maicon que jogaria não vem jogar mais, o Eduardo Bauerman que tá suspenso, o Dodge tá suspenso, enfim, eu acho que Cruzeiro e Santos é um jogo que pode pender pra qualquer lado, mas jogando em casa com a nossa torcida apoiando, eu acho que a gente é mais forte. Amanhã no vídeo de pré-jogo a gente fala mais sobre as prováveis escalações, mas a tendência é que o Pepa repita praticamente todo o time das últimas rodadas, tá? Ai, Nicão, Bilu, não sei o quê, acho que o Nicão vai continuar como titular mesmo, mas certeza é só uma hora antes da partida. E um detalhe, né, mais uma vez o Pepa relaciona 24 jogadores pro jogo, sendo que apenas 23 podem, de fato, assinar a súmulo, né? São 11 em campo, 12 na de fora, alguém vai ser cortado. Contra o Bragantino foi o Gabriel Mesquita, e nesse jogo imagino que seja a mesma tendência, tá? Que o Gabriel Mesquita faça até o aquecimento com a rapaziada, mas não fique à disposição no banco de reservas. E uma especulação recorrente no Cruzeiro é do zagueiro Zé Ivaldo, no Atlético Paranaense. Segundo o Globo Esporte, o Cruzeiro não desistiu de ter o Zé Ivaldo ainda na temporada 2023. O Zé Ivaldo, que é jogador do Atlético Paranaense, tem contrato até o final dessa temporada 2023. A partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, inclusive o Cruzeiro, pra se apresentar na temporada 2024, tá? Então, nesse momento, se o Cruzeiro quer o Zé Ivaldo pensando na atual temporada, precisa chegar a um acordo com o Atlético Paranaense. E eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer, tá? Inclusive, acho que a imprensa tá bem sem notícia, né? Pra ficar arrequentando essa história de Zé Ivaldo a todo instante, tá? O Zé tá sendo regularmente aproveitado no Atlético Paranaense, não sempre como titular, mas nesse último jogo, por exemplo, ele entrou no finalzinho da partida da Libertadores, e quando a janela de transferências reabrir no mês de julho, é bem provável que o Zé já tenha feito mais de seis jogos no Campeonato Brasileiro pelo Furacão. Se ele faz sete partidas pelo Atlético Paranaense, ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro por nenhuma outra equipe, né? Essa é uma regra bem antiga, mas que segue em vigência aí no Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que o Zé Ivaldo não vem pro Cruzeiro em 2023, pra 2024 é uma possibilidade, mas o Atlético Paranaense ainda tá tentando renovar o contrato com ele. Nesse momento, nós não vamos ter certeza de nada. Esse negócio aí vai virar novela ainda. E nessa sexta-feira, por volta ali da meia-noite, vai ao ar no Sport TV o terceiro episódio da série A Virada. E um dos momentos que mais chamam a atenção é uma treta no vestiário entre o goleiro Rafael Cabral e o volante Machado no intervalo do jogo contra o Operário. Eu não sou assinante Globoplay, então eu ainda não assisti o episódio como um todo, né? Mas essa imagem, esse trecho, pelo menos, muita gente já divulgou aí nas redes sociais. Provavelmente você que tá vendo esse vídeo também já teve algum contato com isso. O Rafael Cabral ali tentando falar com os jogadores, reclamando que o pessoal não tava prestando atenção. Aí o Machado dá um daqueles xiliques tradicionais que ele dá no campo, né? Ele dá também no vestiário, mostrando que é um camarada bem coerente. Aí o Rafael Cabral joga uns copinhos d'água ali. Aí o pessoal, não, não sei o quê e tudo mais. Gente, assim, é legal você ver esse tipo de coisa, até quando a gente observa o contexto. Esse jogo foi na reta final da série B, com o Cruzeiro praticamente garantido ali já com o acesso, né? Matematicamente a gente garantiu duas rodadas depois, quando ganhou do Vasco. Mas no momento dessa discussão, o Cruzeiro estava ganhando o jogo. O Cruzeiro tinha acabado de fazer um gol nos acréscimos do primeiro tempo, que é inclusive um passe do Machado pro Bruno Rodrigues, que serve o Edu. O Edu faz o único gol daquele dia, Cruzeiro 1, Operário 0. Tá? Então assim, logo depois de fazer um gol, o pessoal tava naquele nível, né? Tretando, brigado. E aí o Pessolano falando, é muito legal que eles já botam o recorte do Pessolano, isto é lindo, isto é futebol. Eu sempre falo da questão da competitividade de jogador de futebol, né? Salvo raríssimas exceções de um ou outro que é vagabundo, que faz sacanagem, jogador de futebol é um bicho extremamente competitivo, tá? E se eles acham que algo não tá certo, eventualmente eles vão ter uma treta. Investiário de futebol é a coisa mais comum ter briga. Se você joga bola, pelada, toda semana com seus amigos, você com certeza já brigou com algum amigo seu jogando bola. Imagina como seria o seu comportamento no futebol profissional, com toda a pressão que tem, com 50 mil pessoas te assistindo ali, como que não ficaria, sabe? E assim, gente, é óbvio que vai dar treta, que vai dar confusão, tá todo mundo ali pilhado pelo nervosismo do jogo, isso aí é o trem mais comum. Mas é importante a gente entender que esse tipo de discussão não acontece só quando o time eventualmente perde, né? Porque esse ano, por exemplo, depois da derrota pro América Mineiro, fizeram um belíssimo carnaval em cima de uma discussão que teve de jogadores, treinadores e tudo mais. Ah, o pessoal do Cruzeiro tá brigando e tudo mais. Gente, sim, eles brigam, eles vão continuar brigando, mas os nossos adversários também brigam, tá? O grande problema é quando um time perde e se conforma com a derrota. Aí a gente tá lascado. E sobre o Rafael Cabral e o Machado especificamente, né? Que tendo aquele momento ali de discussão mais acalorada entre os dois, que é legal que o Machado tá muito puto, mas na hora que o Rafael vai pra cima dele, o Machado fica quietinho, né, filho? Tipo, pô, o cara é bem maior que eu, bem mais forte que eu. E eu achei legal, cara. Achei legal, sinceramente. Eu não acho ruim esse tipo de coisa, não. Até porque os caras estavam discutindo algo ali em prol do time. E o Rafael Cabral em si, né, que tem uma cara de bobo, assim, de bonzinho e tudo mais, mostrou que quando precisa também, né, vai pra cima e fica meio maluco ali. O Machado que tá sempre estourando pra tudo quanto é lado, mas na hora aqui de tretar ali, ele teve juízo. E pra fechar da pior forma possível, o nosso time sub-20 foi eliminado do Brasileirão da categoria. Os crias precisavam da vitória, mas ficaram no empate por 1x1 com o Atlético Paranaense em Curitiba e terminamos em sexto lugar no grupo. Apenas os quatro primeiros conseguiam a classificação e o Cruzeiro ficou, de fato, por um gol, né, porque se a gente consegue a virada pra cima do Atlético Paranaense, a gente teria ultrapassado o próprio furacão na tabela e a gente teria se classificado. E foi um pecado, né, porque o Arielson, que fez o gol do Cruzeiro na partida, ele teve uma chance logo depois, a cabeçada foi por cima, assim, na última bola do jogo. Denilson perdeu o gol sem goleiro, Japa perdeu o gol sozinho com o goleiro, o Guimeira perdeu chance boa, o próprio Arielson no primeiro tempo. Se fosse por volume de oportunidades, o Cruzeiro teria vencido a partida, mas futebol é competência e o Cruzeiro não foi competente pra botar a bola pra dentro, o Atlético Paranaense conseguiu empurrar o jogo com a barriga, fez do jogo até, de certa forma, confortável, né, o furacão fez um gol no comecinho ali, num escanteio, em que ninguém marcou o centroavante dos caras, e eles foram levando 1x0 até a reta final. Aí o Cruzeiro empata, quase vira, mas a gente perdeu, assim, muito, pelo menos, umas 5 boas chances de gol durante a partida, e isso cobrou um preço, tamo eliminado. Já o time sub-17 protagonizou um vexame, perdendo por 6x2 pro Atlético Mineiro. O rival abriu o placar antes do primeiro minuto, e na virada pro intervalo já tava 4x0. Em dado momento, esteve 6x0, e o Cruzeiro esboçou uma reação no fim do jogo, com gols de Juan Gabriel e Enzo Wagner. Enzo, que por sinal, é o filho do Wagner Love, tá? Aí ele fez um gol, depois perdeu uma chance clara também. Mas, assim, na boa, gente, ó, foi ridículo, tá? O papel do time sub-17 do Cruzeiro em campo, lá no Castro Cifuentes, foi patético, foi uma atuação vergonhosa, e não é só porque eles são jogadores de base que a gente deve naturalizar tomar goleada pro rival. Isso não é aceitável em nenhuma categoria, nem no fraldinha, nem no sub-20, muito menos no profissional. Eu não vou individualizar a culpa em um atleta ou outro, porque eu acho que seria injusto, né? Ninguém toma seis gols por culpa de um atleta, assim, coletivamente, o Cruzeiro se defendeu de uma forma ridícula. O nosso goleiro, de fato, viveu uma jornada horrorosa, a dupla de zaga também. O pessoal lá da frente perdeu um caminhão de gols, né? Porque como o Cruzeiro tinha vencido por dois gols na ida, o Cruzeiro podia perder por dois gols de diferença pra levar pros pênaltis. E por mais incrível que possa parecer, na hora que o Cruzeiro fez o 6x2, o Cruzeiro teve chance ali no final pra fazer um 6x4 e até um 6x5. A gente teve um monte de chance clara no final, mas chuta tudo pra fora, como sempre. Dessa vez, o Atlético Mineiro conseguiu controlar muito bem o Juan Índio, né? Que não teve uma grande jornada, mas praticamente não teve chance de fazer gol, né? Tipo, eles conseguiram evitar que a bola chegasse ao Juan e os outros jogadores ali do ataque do Cruzeiro realmente desperdiçaram muitas chances. Assim, é inadmissível o que aconteceu. Foi uma quinta-feira horrorosa pra base do Cruzeiro, sabe? Tanto o Sub-20 quanto o Sub-17 deixaram muito a desejar, o que não significa que todo mundo é um lixo, tá? Tem bons jogadores aí, mas eu acho que o trabalho coletivo tá devendo. O importante de categoria de base é revelar jogador sim, mas é muito mais fácil você revelar e ter confiança de lançar esses jogadores se eles estão ganhando na base do que se eles perdem pra todo mundo, né? Ainda mais perder uma eliminatória de Copa do Brasil como essa depois de ganhar de 3x1 e você tomar 6 do rival, assim ó, vergonha, ridículo mesmo, eu acho que todos esses moleques que entraram em campo, eles têm que ter vergonha do que eles fizeram em campo, tá? Porque vergonha na cara é muito importante pra qualquer um. É assimilar o golpe, dar a volta por cima, são moleques ainda, estão iniciando a sua trajetória no futebol, né? e das próximas vezes que eles entrem mais focados, mais atentos, mais concentrados e joguem bola, tá? Porque ninguém chega num sub-17, num sub-20 de um Cruzeiro, de um clube grande se não tiver nenhuma qualidade. Alguma qualidade tem, mas ontem pouquíssima gente do Cruzeiro mostrou. Encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!